Jornal Cidade.net Enquanto muitos profissionais não estão trabalhando neste momento, outros seguem a todo vapor. Não teve como parar. Só que a rotina dentro do serviço passou por alterações. Só que fora dele, mais ainda. É o caso da Jazilma, que trabalha na cozinha do Bom Prato, em Rio Claro. Casada, é mãe de dois filhos. E neste momento, a renda está vindo apenas dela. O meu esposo trabalha em São Paulo. E desde o dia 20 do mês passado, ele parou de ir para São Paulo, porque lá o foco estava bem grande. E como ele tem problema de bronquite, ele não pode, no caso, estar trabalhando. E não está bem dentro do foco. Aí ele está isolado em casa. Ele está bem no isolamento social mesmo. Porque está ele e as duas crianças, que eu tenho dois filhos, eles três ficam em casa. Só eu estou saindo para trabalhar. Eu saio para trabalhar, eu que vou no mercado, eu que compro as coisas que estão faltando de casa. E eles ficam lá. Depois do expediente no restaurante, ela dá início a uma nova maratona. Chego em casa, eu não tenho contato com eles. Eu vou direto para o fundo da casa, onde tem a lavanderia. Eu tiro minha roupa lá, eu tiro o sapato, deixo tudo lá. Tomo banho, faço toda a higienização que precisa, para depois eu ter contato com eles. Antes disso, eu não tenho contato nenhum com eles. Porque meu marido ficou muito preocupado com outro filho que a gente tem, que tem bronquite também. Então, para eles não pegarem alguma coisa de eu estar, no caso, levando, que a gente não sabe, né? Aí, eles estão bem isolados de mim, no caso, até eu ter a higienizada perfeita para estar perto deles. A cada ocorrência, a limpeza e a higienização nas viaturas foram redobradas no corpo de bombeiros. Os profissionais também estão com o visual diferenciado. Em relação aos EPIs, nós temos três tipos de EPIs. O primeiro, a gente usa óculos, máscara cirúrgica, a luva também de procedimento, e o avental, o avental APH, atendimento pré-hospitalar. Já o tipo 2, óculos, a máscara N95, o uso do óculos e as luvas e o avental APH também. Já o nível 3, ela é mais completa, né? Aí, já estamos atendendo uma pessoa com Covid-19. Mas esses cuidados também se estendem, tudo pensando na família. Ao sair do trabalho aqui, a gente tira a roupa de trabalho, toma um banho, veste a roupa para ir para casa. E chegando em casa, antes de abraçar alguém da família ou dar a mão para alguém, toma-se outro banho, deixa a roupa para fora da residência. Em quintal, no caso, né? Aí a gente entra, toma um banho, e depois, assim, a gente tem o contato familiar. Nas farmácias, a realidade não é diferente. Antigamente, é lógico, a gente nunca usava luva, a gente não precisava usar máscara, evidentemente. E a gente chegava em casa, abraçava um ente querido, normal, tudo. Hoje, a gente está tomando uma preocupação, uma precaução muito grande, inclusive no balcão, fazendo a sepsia direto, trabalhando com álcool em gel, com luva. É uma coisa chata, mas tem que ser feito. Chegando em casa, a gente passa longe, mais longe possível, do ente querido ali, para ir direto no banheiro, tomar um banho com sabonete antibacteriano. E essa virou a rotina da gente hoje em dia. Então, praticamente, é desde que você acorda até na hora de dormir, é se limpar e se higienizar. E olha que eles são apenas alguns dos profissionais que estão em serviços essenciais. Exemplos que mostram que o importante é seguir, mesmo com algumas alterações. Tem que ficar direto de máscara. Inclusive, eu tenho que usar até um algodão aqui, porque machuca a minha orelha. E tem que ficar o dia inteiro de máscara. Nossa certeza, nesse caso, é estar bem aparamentado, muito bem equipado, né? E consciente do que está fazendo. A gente sempre tomou sempre o cuidado de a gente se envolver fisicamente com a vítima. Sempre estar apramentado com EPIs. Isso é um trabalho já de costume do Corpo de Bombeiro, né? A gente se preocupou com a nossa segurança e a segurança também da vítima. E se puder juntar responsabilidade com parceria e bom humor, melhor ainda. E que tudo isso seja só uma fase. Como que você falou pra mim que o seu marido faz quando você chega em casa? Vai passando candida. Aonde eu passo, ele me higieniza. Eu venho trabalhar de moto. Então, enquanto eu tomo banho, ele vai, ele limpa tudo a moto com candida, passa pano nela toda. Pra, se os meninos, no caso, encostar, não ter perigo nenhum. Se eu levo alguma coisa do mercado, qualquer sacolinha, ele tira a sacolinha, ele limpa tudo. Se é fruta, ele lava tudo. Deixa tudo higienizado com cloro, porque ele tá com medo. Prevenir é melhor que remediar. Com certeza. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC Obrigado. E aí E aí E aí E aí